Yeah, every day that's you and me, all day that's us, boo, came through that new thing, see, I don't know, I trust you, crazy now I'm just too on, maybe now I'm just too gone, maybe now I'm just looking for that same vibe that you on, cause I'm out here with my boys, go on... Pode deixar certinho não é bem o que eles fazem, sacou? Tá, e o que eles fazem então? A gente caça a cobra e mostra o gato. É isso aí. Mano, você viu o que aconteceu naquele estereado, velho? Nossa, não sei lá. Queria, mas nem vi. Ah, esqueci que você não vê nada atualmente, verdade. Isso foi uma piada? Cadê seu senso de humor, cara, que eu não tô vendo? Não sei, também não tô vendo. 19, deixa de ser besta. Nada vai mudar, você vai sentar na minha cabeça. Pessoal, teu negócio de postar assim, ah, namora alguém que faça isso, namora alguém que seja assim. No meu caso tem que ser namora alguém que queira, porque tá difícil. Não fala comigo tem mó tempão e do nada chega falando que quer me ver. Tá achando que eu sou trouxa, é? Quero te ver sim, fala aí quando. Aí você está lá feliz da vida. Uau, tô solteiro, feliz da vida. Quer que eu vou no supermercado, mãe? Vou lá feliz da vida. Até quando acontece alguma merda, você está lá feliz da vida. Aí você vai lá e se apaixona. Aí você fala. Puta que pariu, cadê a toalha? Tá no teu quarto? Não. Tá na sala? Não. Tá lá no quintal, num varal, em Rondônia. Você tem que atravessar a casa inteira, nu. Mãe! E cada passo que tu dá, tu fica conferindo. Ei, mãe! Mãe! Eu prometi pra minha mãe que nunca mais ia me apaixonar. Mentir pra velha. Que jogo cê gosta? Eu gosto daquele que o Batman fica dando mortal. Que o Batman dá mortal? Como que é o nome? Acho que é... Mortal Kombat, mãe. Eu fui brincar de ser feio e nunca mais parei. Fui brincar de ser trouxa, tô brincando até hoje também. Fui brincar de ser gravela, nunca mais parei. De longe, eu pareço ser idiota. Mas se você chegar mais perto, você vai ter certeza de... I am inevitable. Ó, você tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa. Daí a pessoa ia perguntar se eu tô namorando. Lógico que não, eu tô só ficando. Ficando sem esperança. Ficando isolado. Ficando solteiro. Ficando sozinho. Ficando sem ninguém. Tô só ficando só. Daí a pessoa vem dizer... Ai, eu não gosto de você. Ah, mano, sério? Nossa. Sério mesmo? Porra, meu. Quase me importei. O povo sai por aí inventando um monte de mentira sobre mim, falando que eu tô encalhado. Tudo mentira, porque eu não tô só encalhado, não. Eu tô é abandonado, esquecido, larga das traças. Tem mais jeito, não. Eu acho que eu tenho cara de ônibus, porque todo mundo que entra na minha vida é passageiro. Agora eu vou começar a cobrar também, quero nem saber. Quer entrar na minha vida? Dá aqui, 4 e 30. Quer fazer uma mulher feliz? Eu vou te dar uma dica. Chega no ouvido dela e fala bem baixinho. Me dá todas as suas contas que eu pago. Ai, rapaziada, na moral. Enquanto o meu foco for uma pessoa, uma pessoa pode vir 10. Que eu pego às 11 e eu não sou besta. Para de dizer que eu te traí, meu coração não te pertence mais. E que era amor, quando eu te achei em mim. Anos para 2019, deixa de ser besta. Nada vai mudar, você vai sentar na minha cabeça. Tranquilo! Então deixa eu tentar cuidar de você. Deus me livre! Sabe quem é trouxa? Eu! Sabe quem é que fica de vela? Sou eu também! Sabe quem só se ferra na vida? E só faz merda? Sou eu também! Sabe quem é trocado por todo mundo? Adivinha? Sou eu também! Sabe quem não tem amigo pra marcar nos memes? Eu de novo! Se quem eu quero não me quer, quem me quer pode vir. Porque a gente tá podendo decidir muita coisa não, cara. Tá podendo escolher muito não. E a mina se achando por ter me dado um fora? Ai, tadinha. Tá pensando que você foi a única? No dia que eu entrar no relacionamento, eu vou chegar naquela pessoa e falar o seguinte. Não precisa me dar um mundo não. Não precisa me dar um mundo não. Não me dando um chifre já... Se eu matar o diabo, eu vou pro céu ou pro inferno? Se no Brasil vem de havaianas, no Havaí vem de brasileiras. Se o sol pode ter bilhões de anos, como ele nasceu agora de manhã? Ó, eu só não te dou o mundo porque o mundo vale muito e você não vale nada. Do jeitinho que ele gosta, vai ficar chapado. Eu deitado na minha cama, Netflix na TV. Várias mensagens chegando e nem uma era de você. Eu tô doido pra TV, o meu corpo quer te ter. Você quer deixar uma pessoa em dúvida? Deixar ela bem curiosa? Você quer saber mesmo? Como é que faz? Você fala... Pode ficar tranquilo que eu te garanto que esse ano eu não me envolvo com mais ninguém. Pode anotar. Mas anota de lápis porque... Sabe quando você tá afim da pessoa e a pessoa tá afim de você também? Eu não sei não, porque eu sempre tô afim da pessoa que não tá nem aí pra mim. Mãe, qual... Que... Que... Qual é o amor? É vermelho, kawã. Então toma aqui meu boletinho cheio de amor. Você não tomou banho hoje. Você! Não adianta cheirar o sovaco não. Está fedendo. Passe esse recado pra 100 amigos que não tomou banho. Agora qualquer frase que você fala pode começar a tocar dancing. Do nada. Tipo aquelas meninas que falam... Ah, tem tanto lugar pra você ficar... Você insiste em ficar na minha mente. Aí começa... Não, olha lá! E quem é essa daí? Essa é a Calila Dali, o jornalista que faz o documentário. Ah, e reconheceu pelos olhinhos. Meu amor! É? Ih, mas vai começar! Não, pelo amor de Deus! Vai começar, Kátia! DIABA! Yo! Meu Deus! Por que eu só me interesso por quem não me quer, mano? Ai, ali que mais tem um monte de gente querendo. Mas o que adianta ter um monte de gente me querendo se quem eu quero não me quer? Andando na rua e me falaram, diga não às drogas. Não! 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 Tchau, tchau.